Estamos aqui na Carbig.com, ao lado do Alexandre, beleza Alexandre? Graças a Deus, Thiago. E ele me deu essa folha aqui e falou assim, Thiago, só pode abrir depois que eu falar a oferta desse carro. Então fala e depois eu abro, beleza? Estamos falando de Palio ELX, motor 1.4, era R$ 31,500. Aí você mandou eu abrir, né? Abri pra eles, Thiago. R$ 31,500, motor 1.4, desconto de R$ 1.500 mais IPVA, R$ 2.023 grátis. Ou seja, um Palio desse aí sai por quanto na loja? Por apenas R$ 29,900, Thiago. Você não encontra em lugar nenhum, vem comprar, porque tem ele e tem esse aqui também, né? Lindo Unisport, motor 1.4, completíssimo. Era R$ 44,900. Com desconto sai por quanto? R$ 43.400, Thiago. E IPVA grátis, olha só, gente, rasga aqui, tá rasgando o preço, porque tem desconto, tem tudo mais. Pra você que tá procurando, HB20 também tem, né? Tem esse lindo HB20 2022. Tem Peugeot também? 2022. E agora vamos falar de aqui, SUV, bom, bonito e barato, com desconto é qual? Pra família, aqui na Babita Camargo, os R$ 12,95, no Solmarcas Autoshop, era R$ 63,900. Com desconto? Mas a continha... Menos R$ 1.500, Thiago. Mais IPVA grátis, gente, olha só, oferta válida somente para essa semana, aqui na unidade do Solmarcas Autoshop, e é pra esse, 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 pra loja toda, IPVA grátis e desconto de R$ 1.500, né, Alexandre? Isso mesmo, não perde não, só essa semana. Ô, tô pensando em olhar os carros em você mesmo, hein, com esse preço, ué.